Só eu sei o que é não ter e ter que ter pra dar Sabe lá, sabe lá Sabe lá, o que é não ter e ter que ter pra dar Sabe lá, sabe lá Só eu sei o que é não ter e ter que ter pra dar Sabe lá, sabe lá Sabe lá, o que a novela tem que ter pra lá Sabe lá, sabe lá Sabe lá, o que a novela tem que ter pra lá Sabe lá, sabe lá Sabe lá, o que a novela tem que ter pra lá Sabe lá, sabe lá Só eu sei, o que a novela tem que ter pra lá Sabe lá, sabe lá Sabe lá, o que a novela tem que ter pra lá Sabe lá, sabe lá Sabe lá, o que a novela tem que ter pra lá Sabe lá, sabe lá Sabe lá, sabe lá Sabe lá, o que a novela tem que ter pra lá Sabe lá, sabe lá Sabe lá, o que a novela tem que ter pra lá Sabe lá, sabe lá Sabe lá, o que a novela tem que ter pra lá Sabe lá, sabe lá Sabe lá, o que a novela tem que ter pra lá Sabe lá, sabe lá Só eu sei, o que a novela tem que ter pra lá Sabe lá, sabe lá Sabe lá, o que a novela tem que ter pra lá Sabe lá, sabe lá Sabe lá Sabe lá, sabe lá